Olha só, uma confusão terminou em morte na noite do último sábado, no córrego do Laje, na zona rural de Caratinga. O Anderson Campos, da Silva, de 34 anos, ele morreu depois de ter sido atingido por golpes de foice. É, gente, vou contar uma coisa, viu? A Alessandra Garcia tá chegando aqui pra contar detalhes. É, Alessandra, golpe de foice. É violência, né? A pessoa pega um instrumento de trabalho que é uma foice, né? É uma ferramenta pra praticar esse crime. Você vai falar sobre isso, por favor. Exatamente isso mesmo que você disse, Nico. E pra piorar a situação, o Anderson Campos, ele foi morto ao tentar separar uma briga e, na verdade, evitar que uma coisa pior acontecesse ali no local. Eles estavam num bar e, de acordo com o boletim de ocorrências, o dono deste bar, um senhor já, o idoso, foi cobrar esse suspeito do crime. O suspeito do crime não gostou, teria se irritado e os dois, então, teriam começado a discussão, a briga. O suspeito chegou a ser retirado ali do local por outras pessoas, mas imediatamente retornou e começou um quebra-quebra. Quebrou, inclusive, os vidros da janela do local. Nessa hora, então, o Anderson interveio na situação pra evitar ali que a coisa piorasse, quando, então, foi atingido pela foice, né? Por golpes de foice. E não resistiu e morreu no local, conforme o boletim de ocorrências. O tenente Renato Ribeiro, da Polícia Militar, ele conversou conosco sobre essa ocorrência. Vamos ouvi-lo, Nico. A PM já tem a identificação aí da autoria, que foi passada, está em rastreamento. Qualquer informação em que a população tiver, da localização desse autor, onde ele se encontra, pode ser comunicada através dos meios aí, 190, 181, ou até mesmo diretamente a algum policial, né? Se a pessoa quiser falar diretamente com o policial, se tiver o contato telefônico, ou até mesmo o contato da fração PM, pode estar fazendo essa denúncia. Ele só tentou apaziguar a situação, né? Provocada pelo autor. E, infelizmente, aí ele, o autor, né? Deu golpes lá de foice nele e acabou tendo a obra. A PM, desde que recebeu a notícia do fato, né? Ela está em inteligências ininterruptas, na tentativa aí de localizar esse autor, né? Fazer a sua prisão. É isso, Nico. Esse autor, inclusive, tem 42 anos. E, como a polícia disse aí, qualquer informação é importante para encontrar esse homem e tentar elucidar esse crime. É com você. E aí, o trágico dessa história, Alessandra, é questão de alguém que está tentando separar a briga. Hipoteticamente, está visando a paz, né? É, está visando a mediação. Não, não briga, não, gente. Parte de confusão. Vamos resolver isso aqui da melhor forma. A outra pessoa sente-se, então, ofendida por isso e mata quem está buscando a paz. Obrigado, Alessandra. Daqui a pouquinho você está de volta.